Todos dormiam tranquilo na casa Bjorn, até que fortes batidas na porta foram ouvidas. Elas fizeram todos acordar. Lena, a cozinheira da casa, foi a primeira a se levantar. Ao ouvir as batidas, a senhora, que já era idosa, correu para abri-la e viu que era um dos amigos de seu senhor. Desculpe o horário, mas preciso falar com seu senhor. — Chame-o e diga que é urgente — disse o homem apressado. Lena subia as escadas quando uma voz a fez parar. — O que seria de tão urgente para fazê-lo vir à minha residência a essa hora da madrugada? — perguntou Frederico descendo as escadas na companhia de Samanta e Diana. — Conselheiro Bjorn — disse o homem abaixando a cabeça — me perdoe incomodar o senhor agora, mas é algo de muita urgência. — Vamos até meu escritório — falou Frederico, já andando rumo ao cômodo. — Ao adentrar aquela pequena sala escura, rapidamente o homem acendeu algumas velas, trazendo luz ao local. — Bom, diga-me o que é tão importante para me incomodar a essa hora, cavalheiro. — Senhor, vimos uma mulher na entrada da floresta proferindo palavras estranhas. Os homens aprenderam e estão dizendo que ela é uma bruxa. — Frederico riu do que o homem dizia — faça-me um favor, essa história de bruxa de novo. — Eu já disse que bruxas não existem, cavalheiro. — Mas, senhor, como explicar toda essa escuridão, essa neblina negra que pairou sobre o nosso vilarejo e os demais? Até mesmo durante o dia, a luz do céu é ofuscada, sendo impedida de nos aquecer. Estamos padecendo com esse frio. Nossas colheitas estão se perdendo. Em nosso vilarejo, a fartura reinava, lembra-se? — Agora estamos prestes a morrer de fome. Já são tantas mortes. — Agora aparece essa mulher na floresta proferindo essa língua estranha. — Como explicar isso, conselheiro, se não for obra dessas bruxas? — Ora, homem, não seja tolo. Essa neblina pairou sobre outros lugares, não só aqui. A colheita não vingou por causa do frio e da pouca luz do sol. Talvez seja um fenômeno natural. As mortes são devido ao frio também e à fome. Desde os primórdios mata as pessoas mais simples. A culpa é da desigualdade, não de bruxas. — Essa mulher deve ser apenas uma mendiga bêbada, que nem ao menos lembrará do que fez quando o dia raiar. Falou Frederico que tinha sempre uma explicação pra tudo. Mas conselheiro tentou ainda falar o homem. — Cavaleiro, nossa conversa se encerra aqui. Me dê licença, eu vou me recolher. E se fosse você, faria o mesmo. Amanhã me reunirei com os demais homens do vilarejo e conversaremos sobre isso. Agora peço que se retire. O homem insatisfeito colocou o chapéu e saiu irritado do escritório de Frederico. No corredor, ele topou de frente com Diana, que já ia de encontro ao pai. — Bela Diana, que honra a minha lhe ver — disse o homem olhando a menina de cima a baixo. — Senhor Filipe — respondeu ela se afastando do homem. Ele se preparava pra falar algo, quando Frederico novamente o interrompeu. — Pensei que tivesse sido claro, cavaleiro. — Vai descansar. Falou num tom de ordem ao perceber o olhar daquele homem sobre a filha. Caminhou até onde ele estava e se colocou à frente do corpo de Diana, como se a protegesse daquele olhar. Filipe se recompôs e pediu licença se retirando da casa do homem. — O que você faz essa hora acordada? Vá se deitar também — falou Frederico, tocando o delicado rosto da menina, que tanto lembrava sua doce ex-esposa. — Ouvi as batidas na porta, papai, e vim ver se estava tudo bem — disse a jovem, se virando pra voltar pros seus aposentos. — Diana, eu sei que não estou sendo um bom pai, mas saiba que tudo que faço é porque lhe amo, minha filha. — Se me amasse mesmo, não estaria me obrigando a casar com um homem mulherengo como o magistrado William. Todos nós sabemos que ele vive nas bodegas e nos prostíbulos. É esse o destino que você quer pra mim? Viver condenada a passar o resto de minha vida ao lado de um bêbado, junto com suas amantes? Lágrimas caíam pelo rosto de Diana. — Filha, enquanto somos jovens e solteiros, fazemos imprudências, mas depois que casamos, assumimos responsabilidades. Temos um título pra honrarmos. Tenho certeza que o magistrado William irá mudar e lhe fará muito feliz. Eu digo isso por experiência. Eu também era jovem, imprudente, e quando casei só tive olhos pra sua mãe. — Dediquei cada dia da minha vida em fazê-la feliz. — Que bom que o senhor cumpriu seu papel de esposo com êxito. Pena que eu não posso dizer o mesmo como o pai. — Boa noite, Sr. John — disse a garota, se afastando. — Diana, aconteça o que acontecer comigo. Eu quero que você me prometa algo — pediu Frederico, a filha. — Ela se virou de volta e perguntou — E o que é que seria, senhor? — Me prometa que ficará o mais longe possível de Philip Morgan. — E por que é que eu faria isso? — Ele parece ser um homem muito melhor que meu futuro esposo — falou Diana afrontando o pai. — Não se engane, minha filha. O mal não tem cara. Às vezes a maldade vem de quem menos esperamos. — Eu não confio nele. Tenho um olhar frio e dissimulado. — Eu quero que você me prometa isso — insistiu John. — Tudo bem, pai, eu prometo — assentiu a garota antes de voltar para o seu aposento. O dia amanheceu logo, mas trouxe novamente a densa neblina. Ela impedia que os raios de sol tocassem a terra do vilarejo. Sentada em frente ao espelho, Samanta penteava seus longos cabelos negros e encaracolados. — Já está sabendo do ocorrido, senhora? — perguntou Brianna. — O que houve? — quis saber a mulher, mas sem tirar a atenção do que fazia. Uma mulher foi pega na entrada da floresta, proferindo palavras estranhas. Eles a estão acusando de bruxaria. — Não diga — falou Samanta, dando pouco caso ao assunto. — Só que tem um problema maior, minha senhora — continuou a serva. — E qual seria esse problema, Brianna? — perguntou a mulher, colocando os brincos e admirando sua bela imagem no espelho. — A mulher foi Cornélia — disse, por fim, a serva, de cabeça baixa. Samanta focou o olhar no espelho, olhando a serva, e um semblante de raiva começou a formar em seu rosto. — São mesmo imprestáveis. É isso que vocês são. Eu falo pra serem reservadas e esperar nosso momento de glória sobre esse maldito vilarejo, mas na primeira oportunidade vocês se deixam ser pegas. — Deixa eu adivinhar. Preciso da minha ajuda, não é mesmo? Agora vem a mim, com o rabo entre as pernas, procurando ajuda pra não morrerem queimadas. A voz de Samanta era ainda mais alterada. Ninguém sabia de nossa existência. Nos escondíamos nas sombras, esperando o momento, e aquela velha se mostrou dessa forma pra todos. — Você sabe o que vai acontecer? Eles vão começar a nos caçar. Vão matar uma por uma, e tudo é culpa de vocês. A serva apenas escutava toda a ira da mulher. — Senhora Samanta, a senhora poderia convencer o senhor vosso marido a soltar Cornélia. Ele é um dos fundadores do vilarejo. — Não seja estúpida, Briana. Eu não tenho poder total sobre aquele velho. — O que iremos fazer então, minha senhora? Se Cornélia for condenada antes de morrer, ela vai entregar a todas nós. — Só há uma coisa a fazer, respondeu Samanta, andando pelos seus aposentos. — Hoje haverá um jantar com alguns homens importantes do vilarejo. Eles irão conversar sobre a neblina negra e a colheita. Então eu tenho uma missão pra você. — Coloque todo o líquido do frasco da porção de veneno na bebida de Bidjorne. A serva olhou assustada pra mulher. — Mas senhora, tudo de uma vez, eles vão saber que ele foi envenenado. Poderíamos ser pegas. — Sim e não — disse Samanta rindo. — Todos saberão que ele foi envenenado. Então irão procurar o culpado, tirando o foco de Cornélia. Assim nós ganharemos tempo pra tirar aquela inútil da prisão. — Mas senhora, tentou falar à serva. — Mais nada, chega. Faça o que eu tô mandando e deixa o resto comigo. — Agora me deixe só. Preciso pensar um pouco. Brianna rapidamente se retirou dos aposentos de sua senhora. — Com Bidjorne morto, eu serei autoridade sobre esse maldito vilarejo. Diana se casará com o magistrado William. E logo o velhote do pai dele descobrirá quem ela é. — Ele mesmo se livrará dela por mim. Samanta sorriu de forma demoníaca. — Em breve, dominarei todos e serei a mais forte. — Agora só me falta encontrar um culpado pra morte de Frederico. Ela dizia essas coisas consigo mesma quando ouviu uma batida na porta. — Entre — disse ela. Lena entrou avisando que o almoço estava pra ser servido. — Já descerei, Lena. — Falou a mulher dando um sorriso de lado. — Quando a cozinheira deixou os aposentos, Samanta então disse. — Acabo de encontrar o culpado. O dia seguiu tranquilo e logo a imensa escuridão da neblina mostrou que a noite estava chegando. — Na casa dos Jornes, ao redor da mesa se encontravam sentados Frederico, sua esposa Samanta e sua filha Diana, assim como o magistrado Wendon com seu filho William. — Estavam também Otto Dixon, Felipe Morgan, o reverendo Thompson e o padre Benedict. — Todos comiam e falavam sobre a colheita. — Pareciam alegres ao redor da imensa mesa redonda, que estava repleta de cereais preparados com legumes. — Os homens pareciam saborear muito a carne do leitão assado. — A casa estava aquecida e agradável. Frederico agarrou a taça de hidromel bebendo todo o conteúdo. Todos estavam tão distraídos que nem perceberam quando Brianna foi ajudar a servir o jantar, pegando um pequeno frasco e despejando o líquido na taça. Ao terminar a taça de hidromel, Frederico fechou os olhos com semblante de satisfação, parecendo degustar com muito prazer o líquido ingerido. Ele pediu preencher novamente a taça e voltou a conversar com os convidados. Bidjorn então se levantou e ergueu a taça para o ar, dizendo — Agora eu quero a atenção de todo mundo. — Vamos brindar a William e Diana, que em breve serão um dos casais mais respeitados do vilarejo. Diana, nesse momento, olhou para William examinando minuciosamente. O homem já tinha seus 28 anos ou mais e, embora fosse um mulherengo, ela não podia negar o quanto seu futuro esposo era bonito, sem falar no aspecto tranquilo que ele emitia. A jovem ficou ruborizada ao perceber que ele havia notado ela examiná-lo. Ele, então, pegou a taça de hidromel e levantou na direção da garota, mantendo os olhos fixos nela. Depois se voltou para o pai da menina. A garota levou seus olhos até Otto, o melhor amigo de William. Ambos viviam juntos para cima e para baixo. O mesmo ao contrário de William parecia estar entediado com tudo aquilo. Devia estar ali por pura obrigação. Diana, então, lembrou-se da noite de noivados e dos olhos daquele rapaz que se mudaram de cor. Ela ainda se questionava o que era aquilo. Otto olhou para ela com desprezo e Diana desviou os olhos no mesmo instante. Frederico olhava para ela também e depois voltou seu olhar para William. Meu jovem, prometa-me uma coisa. Diga-me que irá cuidar dela e protegê-la, nem que por isso você tenha que dar sua própria vida. Sim, eu prometo, Sr. Bjorn, falou William olhando Diana. Frederico estava com os olhos cheios de lágrimas, olhando para sua filha. Parecia pressentir que aqueles eram seus últimos segundos de vida. Ele se preparava para falar mais alguma coisa quando seu coração acelerou descompassadamente. Logo depois, uma dor alucinante no peito o fez cair embaçando sua visão. Ele não podia mais respirar. Suas pupilas dilataram e seus lábios ficaram pálidos. O homem derrubou a taça no chão ao sentir todos seus órgãos queimarem por dentro. Papai! Papai! Gritava Diana ao vê-lo caído. Todos se levantaram tentando entender o que estava acontecendo. Diana ajoelhou-se e colocou a cabeça do pai em seu colo. Samanta se colocou ao lado do corpo do homem, chamando-o pelo nome. Ele via tudo em câmera lenta. Com muito esforço e com lágrima nos olhos, entendendo e aceitando seu fim, ele conseguiu dizer a Diana que sempre lhe amaria. Aquelas foram as últimas palavras dele. Não, não, papai! Fala comigo! Fala comigo! Gritava a menina em desespero. Ela o balançava debruçada sobre o corpo desfalecido. O choro e lamentação das mulheres foram ouvidos por toda a vizinhança. Aquela foi uma noite longa. O coração de Diana se encontrava totalmente despedaçado. Ela não tinha mais ninguém. Voltou a chorar tentando entender o porquê de tudo aquilo que está acontecendo. Um nó na garganta se formou enquanto uma dor imensa tomava seu peito. Minha menina, não fique assim, dizia Diná com a voz embargada pelo choro. É verdade, a senhorita não está só. Tem ainda a minha Diná, dizia Helena abraçando a menina que chorava copiosamente abraçada aos joelhos. Ali ela adormeceu, sendo acalentada pela governanta e a cozinheira. O corpo de seu pai foi preparado para que ao amanhecer fosse feito o sepultamento. Todos ali se perguntavam o que tinha levado o homem à morte. O vilarejo todo se entristeceu com a notícia, pois ele era muito importante na alta sociedade e também muito querido. O cortejo fúnebre só aconteceu no entardecer do dia seguinte. Todos estavam devastados. — Ei, menina, como você está? — perguntou Diná entrando nos aposentos de Dayana. — Devastada, Diná. — Venha, toma. Come um pouco dessa sopa que fiz para você. A garota pegou o recipiente de sopa, mas antes de levar a boca, abriram a porta de seus aposentos. — Dayana, precisamos conversar — disse Samanta entrando sem pedir ao menos licença. — O que é que você quer? — perguntou a menina com semblante abatido. — Eu e o magistrado Randall decidimos que o melhor a fazer agora que seu pai faleceu é casarmos logo você e o William o mais rápido possível, já que você se encontra sobre a minha tutela. Sabemos que nessa sociedade mulheres não têm voz e serão muitos homens que tentarão algo contra a gente. — Para o seu bem e reputação, faremos amanhã mesmo à tarde o seu casamento com o magistrado William. A garota olhou perplexa para Samanta. — Você está louca? Não tem coração? O corpo de meu pai ainda nem esfriou e você está preocupada em me casar? Você se esqueceu que estamos em luto profundo e que devemos respeitar? — Não seja tola, menina. É para o seu próprio bem. Além do mais, não haverá festa. Apenas uma cerimônia realizada pelo padre Benedict e mais nada. Samanta terminou de falar e se retirou do quarto, a deixando. Dayana fechou os olhos apertando os punhos. Ela sentiu adrenalina correr pelo seu corpo. Um ódio intenso invadiu o coração da garota e tomou conta de todo o corpo dela. Uma forte e incontrolável ventania começou a adentrar o quarto naquele instante. As janelas se abriram, de repente se batendo umas nas outras. A jarra de água explodiu enquanto o prato de sopa foi parar na parede. Dina olhou Dayana e viu a menina em transe. Seus olhos já não tinham cor. Apenas uma luz branca saía deles. A mulher sentia aquela ventania soprar contra seu corpo e precisou se apoiar em algo. O vento era forte o suficiente para impedi-la que chegasse a jovem. Dina não conseguia sequer respirar devido à quantidade de vento. — Dayana, você precisa se controlar, filha. Ouça minha voz — dizia a governanta com muita dificuldade. Por fim, após muito lutar, ela finalmente chegou à menina chacoalhando. As janelas se fecharam, fazendo um grande barulho. Os móveis que antes levitavam agora estavam no chão. A garota voltou à sua consciência e olhou ao redor, observando o tamanho estrago. — O que foi que eu fiz, Dina? — O que é que eu sou? — quis saber a menina. — É como se eu sentisse poder em cada parte do meu corpo, mas não comandasse mais a minha própria mente. — Por que você não está surpresa, Dina? Me diga, o que é que eu sou? Como pude fazer isso tudo? — perguntava ela, aterrorizada. — Dina permanecia de cabeça baixa. Começou a andar pelo quarto e, depois de um silêncio, começou a dizer. — Há tempos nos escondemos na escuridão, filha. Vivemos invisíveis à margem da sociedade, tentando passar despercebidas dos olhares dos curiosos. — Somos normais, humanos como qualquer outro. A única diferença é que somos peculiares. Temos dons que nos fazem ser diferentes, porém a sociedade não nos vê assim. Nos vê como miseráveis, hereges, pecadoras. Alguns nos chamam de bruxas ou até mesmo de esposas do diabo. — O quê? Bruxa? — Não, não pode ser. Como? Como isso é possível? Dizia Diana, desesperada. — Não, Diana. Não é impossível. Você é uma bruxa, assim como sua mãe, assim como Samanta e como eu e muitas outras que vivem aqui nesse vilarejo. — Dina, você disse Samanta. Ela é uma bruxa. — É sim, minha menina. Só que ela é uma bruxa negra. — O quê? — Existem dois tipos de nós, filha. As bruxas brancas mantêm seu coração puro. Usa os poderes apenas para o bem e procura ter equilíbrio com os humanos normais. Já as bruxas negras, que antes eram bruxas brancas que se corromperam pelas trevas, fazem mal à sociedade, até mesmo fazendo pacto com Lúcifer na busca por mais poderes. Samanta, Brianna, Cornélia, Rosetta e entre outras muitas são bruxas negras com corações corrompidos pelo mal. Elas apenas querem matar e destruir tudo o que tem pela frente. Diana se preparava para fazer mais perguntas quando ouviu vozes masculinas no andar de baixo. Ambas correram para ver o que acontecia. Samanta já estava na porta e com ela estava o magistrado Wendel com seu filho. Philip Morgan, o reverendo Thompson e padre Benedict também estavam lá, assim como Brianna. — Você tem certeza do que está falando, Brianna? — perguntava a Samanta à serva. — Essas acusações são muito graves — completava a mulher. — Tenho sim, minha senhora. Eu tenho certeza do que estou falando — respondeu a garota. — O que é que está acontecendo aqui? — quis saber, Diana, confusa, descendo as escadas e chamando a atenção de todos que se encontravam ali. Um olhar em especial se voltou para ela, o do magistrado William, que a olhava intensamente nos olhos. — Lena está sendo acusada de venenar seu pai — respondeu Samanta, retirando a menina do transe. — O quê? — perguntou incrédula. — Isso é impossível. Lena está conosco há anos e ela não tem motivos para isso — completou. — Essa serva afirma ter visto a mulher colocar algo na bebida do conselheiro e, quando questionada, afirmou que era um tempero especial, respondeu o magistrado Wendell. — Onde é que ela está para que possamos interrogá-la? — perguntou o homem a Samanta. — Ela está em seus aposentos. Por favor, senhores, me acompanhem — pediu ela. — Todos a seguiram rumo ao quarto de Lena. Samanta bateu na porta da mulher, que já era uma senhora de aproximadamente 60 anos. — Por favor, parem com isso. É uma loucura. Lena nunca faria mal ao meu pai, nem a ninguém — disse Diana, apreensiva. A senhora abriu a porta de seu aposento, sem entender o porquê de todos estarem lá. — O que está acontecendo, senhora? Como posso lhe ajudar? — perguntou a Samanta. O magistrado Wendell entrou nos aposentos da mulher e mexeu nos móveis, ordenando que fizessem o mesmo. — Vamos, procure algo que possa confirmar nossas suspeitas. A idosa via eles bagunçarem suas coisas, sem entender nada. Diana o tempo todo pedia para pararem com aquilo. — Encontrei — disse o magistrado William, levantando dois pequenos frascos com líquido transparente. Um estava vazio. — É esse, serva — perguntou Wendell à Brianna, que confirmou com a cabeça. — Meu Deus, o que é isso? — perguntou Lena, sem entender nada. — Magistrado Wendell, olha só isso — disse Philip, apontando um livro velho de magia e alguns fantoches. — Bruxa — respondeu Wendell entre dentes. Ao ouvir aquela palavra, o corpo de Diana estremeceu. — Não, isso não é meu. Nada disso aí é meu — tentou falar Lena. — Cale-se, bruxa maldita. Você matou meu melhor amigo e agora quer passar despercebida? — Sorte nossa que a serva viu você fazendo mal. — O quê? Não, eu não fiz nada. Por favor, Brianna, você sabe que isso não é verdade — gritava a mulher desesperada. William olhou para o seu pai e quis saber o que fariam agora. — Ela deve pagar pelos atos através do fogo santo. Sua alma será purificada e ela encontrará paz. — Não — gritava Diana. — Samanta, por favor, faça algo. Ela não seria capaz de fazer isso. — Senhor, ela não é uma bruxa. Samanta olhou para Diana como se ficasse feliz em ver o sofrimento da jovem. — Ela está em suas mãos, magistrado. Faça o que tem que ser feito. — Não, 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 por favor. Menina Diana, eu não sou uma bruxa. A senhora se ajoelhou aos pés da jovem, que se ajoelhou também, a abraçando. — Eu sei, Lena, é claro que você não é — disse ela, chorando também. — Levem-na — gritou Wendell. — Alguns homens que estavam com eles, agarrou a mulher pelos braços, a levando para fora da casa. — Philip, antes de sair, olhou para Diana e disse. — Não seja tola, menina. Ela é uma bruxa e merece queimar no fogo do inferno. Você deveria estar feliz porque a justiça está sendo feita, a não ser é claro que você seja cúmplice de tudo — disse ele, dando um sorriso. — Naquele momento, Diana foi para cima dele, desferindo-lhe um tapa. — Philip já iria revidar, mas William puxou a jovem para trás de si, fazendo com que ele parasse. — Não ouse levantar um dedo seu para ela, Philip. O homem olhou para a garota e esbravejou antes de sair. — Esse ataque não vai ficar impune. — William, venha — chamou Wendell. O William olhou mais uma vez para Diana e se retirou junto com os demais. Diana abraçou Dinah e as duas choraram juntas. — E agora, Dinah, que destino terá Lena? — O pior destino que uma de nós pode ter, minha menina — respondeu a governanta, abraçando de volta a garota. — Lena não era como elas, mas agora pagaria por algo do qual era inocente. — E aí — E aí —